família a gente veio para um lugar que vocês não tem noção não gente maravilhoso viu vamos mostrar para o pessoal aqui ó vou começar pela piscina a piscina tem um jogo de luz baladinha o que é isso foi uma banha até agora não trocou nem de roupa porque eu gostei da roupa por isso que eu já tá fedendo eu tô fedendo tá foda mas nada não né acostumada que chega das festas dorme eu durmo do lado não é normal ele tá dizendo que eu chego da sexta então banho não toma gente não toma ele deita e dorme eu fico tu não vai tomar banho não aí depois eu tomo e apaga na festa pessoal tá mandando parar de confiar em você você tá dizendo aí que eu não tomo banho quando eu chego eu não tomo banho mas é não é uma coisa privada velho não mas você também não bota eu dormindo eu não sei o que mas eu tomo banho você tipo assim você não toma banho deixa eu mentir seu pai tava preto mas você tem que mentir pras pessoas menta diga a lei toma banho você tem que fazer a mídia tem que fazer você tem que fazer a mídia não tem que fazer o truco que aí ninguém vai te querer só eu eita onde a gente tá tem uma balada eu não tô entendendo nada eita fumaceiro ó do nada a gente uma balada ó eita já começou nome eita nome eita eita tem jeito não olha mandou de avião hoje tá feliz tá realizado gostou de andar de avião só que andar de avião agora né gente ela disse assim ó se for pai pra esquina eu quero de avião agora era Eita, eita Valeu a bênção Como é que é? Oi, gay pai Deixa a bênção Já tá começando a se tatuar, rapaz Vai lançar um aí Cadê, uai? Deixa eu ver se tem o swing do pai Uai, cadê o swing do pai? Eita, eita Eita, rapaz Passado com a boato que tem aqui, ó Aqui é o lugar onde eu tô E é do nada No meio do nada aqui, ó Uma boato Nossa, ó Que massa, né, gente? Enquanto isso, o pai já tá comendo E aí? Tá de boa aí, é? Tá de boa Eita, limpou o nariz agora Eita, botou na comida É isso aí mesmo Normal Limpou o nariz, botou na comida É isso aí Isso aqui é tudo pro senhor, é? Hein? Isso aqui é tudo ir pro senhor Não? Não É o meia, cara Onde que é? Aqui O que? Meia, rapaz Eita, aqui que come Olha só, gente É isso aí You would always win, always win But I said fire To the rain Show, show, show It's like I don't want to show it Show, show, show Show, show, show Show, show, show Show, show, show